Eu não quero acordar, eu vou fazer o que você jamais queria ver Hoje eu acordei feliz, chorei com ela a noite inteira eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, chorei com ela a noite inteira eu sempre quis Eu não quero acordar Eu não quero acordar, não quero acordar, não quero acordar Essa é porra